Galera, estamos aqui no Camping Lumiar, em Lençóis, é um camping aí que a gente super recomenda pra quem vier pra Lençóis, na Chapada Diamantina, porque ele é gigante, gigante, ele aceita tudo, todos os motorhome, combi home, quadriciclo, carro com neonós com barraca, as barracas, porque a área de camping é enorme, aceita pet, enfim, e além de camping, eles tem uma estrutura de chalé, que eu vou mostrar pra vocês lá em cima, e pousada também, com quartos compartilhados e individual pro casal, então, vale super a pena, e tem cozinha pra você poder cozinhar e economizar um dinheirinho aí. Galera, essa aqui é a área de camping aqui do Camping Lumiar, uma das, né, serve de estacionamento, então, para os motorhome, aqui, aqui fica os motorhome maior, até a Kombi, né, se quiser, eles aceitam o quadriciclo, Kombi, aceitam os pet, além dessa área, tem a outra aqui de baixo, vou mostrar pra vocês. Toda essa área de camping aqui também, ó, gente, esse camping é muito gigante, então, tem todo o gramadinho aqui, tem essa parte aqui, tem essa aqui também, disponível pra camping, plaquinha aqui para os banheiros, que é ali embaixo, olha o tamanho, e tem mais essa área aqui de baixo, aqui, ó, área de camping, olha que show! Sem contar que é muito arborizado, né, todas as árvores frutíferas, ali tem o pé de jaca, que tá bem carregado, Tchau, tchau, tchau! Aqui tem esse lavatório, ó, quem quiser lavar roupa, tanquinho, aqui somente banheiros, e ducha fica mais ali embaixo, vamos lá ver. Aqui, então, a área de cozinha compartilhada, é necessário trazer esses utensílios de cozinha, né, aí tem a geladeira, que pode usar, tem o fogão convencional, fogão industrial, tem churrasqueira, só trazer a grelha, olha que show! Nossas coisas estão ali, que a gente tá usando no dia a dia, que fica mais prático, fiz a marmita pra levar pro almoço, essa é a cozinha, então, vamos ver outros banheiros lá, que fica aqui do ladinho, aqui, ó. Aqui tem os banheiros, feminino e masculino, com duchas de um lado, e banheiro de um outro, aqui, ó. Aqui é o banheiro, sanitários, e aqui é a parte de ducha. Duchas quentes. Então, tem várias duchas aqui, ó. Um banheiro bem grande. Tem um outro aqui novo, que tem duchas frias, e também duchas quentes, ó. Aí, ducha fria, ducha quente. Show, hein? Galera, e além de tudo isso, eles têm uma área ali gigante, que eles alugam pra eventos em geral. Super, super bonito. Vou mostrar pra vocês aqui a área. A área que eles alugam pra eventos. Réveillon, confraternização, casamentos, eventos em geral, né? Aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Oh, yeah Take you like a bitch Get my fill Lookin' past my reflection, thinkin' bout what you mentioned You were supposed to be the one to take every last pain away Nothing on our loving, maybe time told us that we were different Galera, eles tem também restaurante, tá? Que serve o café da manhã Olha que show Oh, my God 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 Tchau. O que é isso? Aqui nesse casarão eles tem a pousada, quartos compartilhados e individual para o casal Eles tem a horta, que daí eles usam na cozinha Tem projetos aí de trazer um chefe de cozinha para também servir as refeições Show, hein? Vamos lá ver o chalézinho É de chalé, ó Chalézinhos para quem não tem barraca, não gosta de acampar Quer mais conforto, privacidade Aqui Show Tchau 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 Fica a dica aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri